Milena Nogueira também participa desse evento da FAMUP na capital paraibana João Pessoa e agora por telefone avalia a agenda em João Pessoa, em busca também do conhecimento para pôr em prática a partir do início do próximo ano, quando ela assumirá a prefeitura do município. Boa tarde, Júlia Neto, boa tarde a toda a equipe que acompanha a TV Diário do Sertão, aos ouvintes que estão acompanhando o programa, em especial aos ouvintes orabenses. Estou participando do encontro dos jovens gestores da Paraíba, organizado pela FAMUP, que teve início no dia 10 de novembro, no último domingo, e nos dias 11 e 12 seguimos com a programação com palestras informativas de diversos setores, federais e estaduais, representações importantes, que estamos tendo a oportunidade de adquirir conhecimentos importantes que vão contribuir para a nossa administração pública, que daremos início em 2025. E, sem dúvidas, cada oportunidade de contribuir para o avanço do nosso município será aproveitada. Tenham todos uma boa tarde.